Final do Ingelebe 3 É final Final galera Final está em Sorocaba galera Fábio vs Dinossauro Vamos lá Eu sei que Sorocaba já levou Vamos lá Eu sei que Sorocaba já levou o ouro Agora falta definir se vai ser o Fábio Ou se vai ser o Dinossauro A escala É a grande final Escolhendo os times Brasil e Holanda O Pleyver faz boa jogada Tocou para a Bergkamp Ronaldinho recebe Tocou sem ter com quem jogar, tocou bem para Leonardo Daí para Ronaldinho, botou na frente Partiu Ronaldinho, pé direito, olha a chance Bateu em cima! Brasil e Holanda 5 minutos ou 10? 10 minutos ou 10 É a última É a última Quem ganhar levou Olha Nas copas geralmente a Holanda sempre quer essa chinelada no Brasil Vamos ver hoje Vamos ver o Dinossauro que está falando que vai ser diferente Brasil não tem sentido Mas é a resposta Galera está fazendo o bolão da final para vender alguns times aqui Tem que tomar o Bartesub Tem que tomar o Bartesub Vai, vai, você não Bota lá no Bartesub que tem pênalti 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 Caralho, joga aí e depois tem pênalti Filma depois Filma eu filmando Da hora Enquanto isso Está rolando a disputa de terceiro e quarto dos Smash Bros Grande bosta Terceiro e quarto É só para saber quem ganha medalha E quem chupa o dedo Tem que perder Chupa geladinho E aqui os caras estão procurando o jogo Está certo E aqui galera Estão jogando o Grades Valendo medalha Estão jogando Street Fighter EX Plus E estão chupando geladinho Vamos lá E o Churras comendo o soco lá fora Jack Chan Chupando geladinho Mais um A outra ali ó Churras Outros caras no celular Está bombando Esqueminha sujo Roberto Carlos no ataque E aqui os caras continuam escalando o time Esqueminha sujo E um cara está com o time todo cansado E o outro está com o time todo É 4-3-3 Não podem falar nada Deixa os caras jogarem É assim mesmo? É assim mesmo? Não está parecendo Tem técnico para ter o cara aqui ó Já tem técnico com o mano É assim mesmo Start 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 E a galera aqui jogando Galera ó Desarruiu do Grades hein ó Valendo E apito inicial E começa a partida aí E parou de novo Aê Agora está valendo Começou E laranja mecânica começando com a bola Brasil já roubou É dinossauro no ataque Começou E a Holanda se recuperando O Roberto Carlos Partiu Roberto O Roberto Carlos Chuta para estampar a lateral O time da Holanda se recuperando Indo para o ataque Cruzou Para ninguém O Ronaldinho O Ronaldinho Cruzou Do Fábio dominando o jogo Aê 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 Bem Aê 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 Um minuto para fora. Vinta Maratona Gamer, Bendel Machines e Marinho Filipe. E agora o time indo para o ataque. Chutou para fora. E é só time de meta. Rolanda recupera a bola. O Vini toma. O Brasil indo para o ataque. Olha o perigo. Olha a saída do perigo. Caralho. Caralho. Olha, eu estou para falar que vai ser um tempo só. Soltaram uma bomba aqui. Mas que bomba. Agora o que pariu? Puta que pariu. Sem tempo desconcentrando a adversária. Temia suja. Temia suja. Temia suja. Olha o Brasil. Brasil, um ataque. Vai que chupou! Oooooooooooo! Vai que chupou! Que coisa do caça! Galera, tudo igual! Vai ser um tempo só! Se desempatar... O jogo inteiro! 10 minutos atrás! 20 minutos atrás! Se não eu ganho aqui, se não eu ganho! Se não eu ganho aqui... Oh! Oh! Tanoco! Mais um, mais um, mais um, mais um papai passou Grande final do futebol, pra fora! A Holanda joga bem, mas o contra-ataque do Brasil é perigoso! Agora hein! Demorou pra chutar! O moleque saiu bem! Perdeu o gol feito! Só deu uma acabadinha, pô! Vai que chegou! O ataque, o galera, o ataque! Cruzou! E o dinossauro recupera a bola, e não faz uma nova etapa. Ronaldinho! Ronaldinho! E de novo no chuta! Fica ligeiro com isso aí, ele sai com muito alto. Estamos chegando no final do primeiro tempo. A Holanda levando a final até agora. E pra fora! A rede pelo lado de fora! O Brasil perdeu dois conternais que fazem toda a diferença na final. Lá vem o Brasil! Afasta a zaga! E as pessoas... Que desculpa! Aí, né? Nossa! Vixe, até eu caguei na Rosa Marga! Ai moleque! É muita falta de short Agora aquela enroladinha Claro Não tem pressa nenhuma Seleção da Holanda É o último ataque Agora é a hora O terceiro agora É o terceiro É o terceiro É gol Da Holanda Toque inicial Fim Do primeiro tempo E o dinossauro tem pressa O time do Brasil tem pressa É clássico Agora eu quero um geladinho Tem que fazer um geladinho aqui Agora o narrador Chupa para recuperar a foto A Holanda é um ataque de novo O buraco vai para o 4 Uh Muito bacilo Marcos Enquanto isso Vamos chupar um geladinho E vamos que vamos E a seleção da Holanda no ataque novamente Ai sai E palma o goleiro E a Brasil Brasil recupera a posibola Grande chance de fazer gol Olha o contra-ataque O maldinho Todo Brasil Olha o goleiro 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 3x2 O Brasil está encostando Recupera a posse de bola Olha o contra-ataque E é ele Oh, Maldinho Oh, Maldinho Ele faz a diferença Ele faz a diferença Olha a boca E a Holanda recebe a bola novamente Tem a chance de decidir o jogo E olha o contra-ataque Gol A Holanda fazendo a tabelinha E agora o contra-ataque brasileiro É o Ronaldinho Ronaldinho Sai, Ronaldo Sai, comedor de travesa A Holanda Vermelho Vermelho É a final do Winning Eleven 3 Versão final Direto do Playstation Na quinta Maratona Gamer Vem Del Machines Em Mairink E a Holanda recebe a bola novamente Fazendo a tabelinha Indo para o ataque Que perde a bola Intercepto E agora E o chance do Brasil Vai Brasil Ah 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 A Ah 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 Para o Ronaldinho, para a direita, bateu Brasil É do Brasil Brasil Ronaldinho Número 9 Tudo igual Aqui na grande final Olha o Roberto Carlos Dunga Ronaldinho Roladinho Roladinho Olha o gol, olha o gol, olha o gol Olha o gol, olha o gol Gol É do Brasil Roladinho Roladinho Está tocando o Ronaldinho? E o Brasil vira partida Aqui na grande final Da quinta Maratona Gamer Bendel Machines Olha o cruzamento de Perico E o Brasil recupera a bola Mas a Holanda continua insistindo E cruzou Para Ronaldinho E passou um E o Brasil E o Brasil E o Brasil É do Brasil É do Brasil Exista bem, ele que deu a pinta de ter sentido o músculo ali Rivaldo Para Ronaldinho Olha o gol, 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 olha o gol E o Brasil R1 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 R4 R1 R nou R1 L1 R1 madrxil Quem não veio, perdeu! Grande final! Dança de perigo! Tavarel não tem pressa! Deixa eu chupar o geladinho! É, lógico! E falta 5 minutos e mais acréscimos! E a Holanda tem grandes chances nesse ataque! Chutou! Pra fora! É apenas tiro de meta! Cada vez mais difícil! Dudu, Dudu! Sim! O cara tá salvo! Pintalho! Sério? Ah, não sei! Pintalho! 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 Maricu! Pintalho! Gaber! Aêêêê! Música A CIDADE NO BRASIL